E as redes sociais vêm mudando a forma como as pessoas se relacionam na internet. Alguns usuários desses sites, preocupados em aparecer bem nas fotos, estão procurando fotógrafos profissionais para tirarem retratos que serão postados nas páginas pessoais. Produção própria, mas caprichada. Pó para a pele não brilhar. Sombra e rímel realçam os olhos. Batom, cabelos penteados e roupa especial. Cuidados da cabeça aos pés. Saem os tênis, entram os sapatos imponentes. Tudo para... Para o Facebook. O que a Marília veio fazer aqui já virou moda entre os usuários das redes sociais. Gente que para valorizar a imagem na internet, tem que buscar uma ajudinha profissional. Marília faz caras e bocas. Tenta brincar, descontrair na frente da câmera. A Carolina, que é a fotógrafa, colabora. Vai conversando, conduzindo. Pode olhar para o alto, jogando cabelo, que é você. Pegam totalmente tensas aqui. Mas no decorrer da sessão eles veem que eles têm potencial. Que não é só um modelo profissional, que tem fotos bacanas. Foi tranquilo. O fotógrafo conversa com vocês, foi tranquilo. Para a Marília foi fácil, afinal ela é atriz. Mas e a Thalita? Chegou meio tensa e logo avisou. Olha, eu sou mais tímida. A sessão é rápida, dura 15 minutos. E o tempo aqui parece voar. No fim, a Thalita é a frente bonita. Vamos perguntar para o que eu fiz, provavelmente. Ah, vai trabalhar de modelo. Não, não. É mais para a aparência mesmo. E foi pela busca dessa aparência mais marcante, que este estúdio em São Paulo descobriu o filão da internet. A gente percebendo a procura das pessoas, a gente decidiu fazer um pacote, enxuto, 10 fotos, 15 minutos, uma conversa, uma coisa despojada, bacana, tranquilo, uma troca de roupa, né? Com um custo-benefício super bacana, hoje em dia está saindo em torno de 100 reais, final de semana 120. Tem o público jovem, né? Facebook, etc. As redes sociais normais. E esse pessoal que é a terceira idade. É o que surpreende, porque não era esperado. Quando a gente montou esses pacotes, a gente não estava esperando o pessoal de terceira idade. A pessoa mais animada que tem. É um site de relacionamento para a gente é namorado. Os homens também estão atrás da beleza virtual. O Rodrigo, por exemplo, acredita que a boa aparência vai ajudá-lo na vida profissional, a vender mais roupas. Depois dos cliques no estúdio, o material passa por tratamento. Com a ajuda de tecnologia, as fotos ficam ainda melhores. Tem olheiras, espinhas, manchas. Ficou até melhor do que eu esperava, sério. Então atenção pose, porque essa vai para o Facebook. Tchau, tchau.